Jornal Hoje. Oferecimento, Universidade de Fortaleza. Agora com financiamento próprio sem juros. No Jornal Hoje, todas as informações sobre a morte do apresentador Gugu Liberato. A família autorizou a doação dos órgãos como era a vontade de Gugu. A morte do apresentador foi confirmada ontem à noite, depois de dois dias de internação. Gugu sofreu um acidente em casa, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele caiu de uma altura de 4 metros quando trocava o filtro do ar-condicionado. A trajetória de mais de 4 décadas de carreira é despedida de amigos e artistas. No interior de São Paulo, católicos celebram a beatificação de Padre Donizete. A Marinha e o Ibama encontram fragmentos de óleo numa praia no litoral norte do rio. A Polícia Federal prendeu um juiz na operação que investiga a venda de sentenças na Bahia. Dia de Aulão, na véspera da FUVEST, o maior vestibular do Brasil. E direto de Lima, no Peru, o Flamengo. Há 4 horas a decisão, a expectativa para a final da Libertadores. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa com a cobertura da morte de um dos maiores comunicadores do Brasil, o apresentador Gugu Liberato. Gugu tinha 60 anos e morreu depois de um acidente na casa dele no estado americano da Flórida. A morte do apresentador foi confirmada ontem à noite. Ele ficou dois dias internado num hospital no centro de Orlando. Nós vamos ao vivo para lá agora, falar com o nosso correspondente, Felipe Santana. Felipe, já se tem informação de quando o corpo de Gugu vai ser trazido para o Brasil? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. A gente está aqui na frente do hospital, onde, nesse momento, os médicos fazem os procedimentos para a doação dos órgãos do apresentador Gugu. Era um desejo dele que seus órgãos fossem doados e a família atendeu. A equipe médica americana informa que até 50 pessoas podem se beneficiar dos órgãos do apresentador. E aí, só depois desses procedimentos, é que vai ser emitido um atestado de óbito. E aí começa um outro processo, o de repatriação do corpo do apresentador. É um processo que pode demorar de 4 a 5 dias. A gente conversou com a assessoria de imprensa do apresentador. Eles falaram que talvez na quarta ou na quinta-feira, mais provavelmente na quinta-feira, o corpo dele será trasladado para o Brasil. Assim que souberam do acidente, familiares do apresentador vieram do Brasil, aqui para a Flórida, vieram direto para o hospital. Vieram para cá a mãe do apresentador, vieram também os irmãos do apresentador. Ele também estava acompanhado da sua companheira e dos seus filhos. E na hora que informaram o falecimento do apresentador, a família escreveu uma carta, eu vou ler o finalzinho. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido. E o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. A gente vai ver agora na reportagem do correspondente Tiago Eltz, mais informações sobre o acidente e a internação do Gugu. Gugu vivia boa parte do tempo na Flórida com os filhos João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos, além da companheira Rose Miriam de Mateu. A casa da família fica em Windermere, cerca de 30 quilômetros de Orlando. Eles tinham mudado para cá há quatro meses. Antes, moravam em Celebration. Ao todo, a família já estava nessa região da Flórida, onde os filhos de Gugu estudam há três anos. Por causa do trabalho, Gugu viajava frequentemente a São Paulo. Na quarta-feira, o apresentador voltou à Flórida depois de uma viagem à Ásia. De folga em casa, nesse condomínio, Gugu foi fazer um reparo no ar-condicionado que fica no sótão. Por acidente, ele caiu de uma altura de quatro metros e bateu a cabeça, o que provocou uma fratura na têmpora direita. Os filhos e a companheira dele estavam em casa. João Augusto chamou o resgate, que chegou rapidamente.